OUÇA AGORA Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 21 de janeiro O título de hoje é Vestibular Leitura bíblica Gênesis capítulo 22 Do versículo 1 ao versículo 19 Versículo 2 Tiago capítulo 1 versículo 12 Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança Porque depois de aprovado Receberá a coroa da vida Que o Senhor prometeu aos que o amam Do meu tempo de escola Lembro-me de participar de um exame de admissão Para entrar no ginásio estadual em minha cidade A concorrência era grande E apesar de ter sido bom aluno Tive de fazer um curso preparatório Mais tarde precisei prestar vestibular Para entrar na faculdade Nesta oportunidade Valí-me dos conhecimentos recebidos no colegial Como era chamado na época Além de mim Também um grande grupo de colegas Conseguiu ser aprovado Mesmo sem fazer cursinho E vindo de escola pública A razão dessa elevada taxa de aprovação Eram dois fatores muito importantes A. Os professores tinham sido muito bons E B. Éramos estudiosos Investindo no aprendizado Afim de poder chegar à universidade Além dos exames que dão acesso ao ensino superior Somos confrontados no decorrer da vida Com diversos outros vestibulares Na leitura bíblica de hoje Abraão passou por um teste dificílimo Deus colocou-o à prova Para revelar Quem era mais importante na sua vida Seu filho Isaac Ou o próprio Senhor Assim como os meus colegas e eu Abraão teve um professor espetacular Ninguém menos que o próprio Deus Comunicava-se com ele Em segundo lugar Abraão foi um aluno aplicado Assistiu a todas as aulas E seguramente anotava tudo o que o Senhor lhe ensinava Se quisermos ser aprovados nesses testes Como o apóstolo Tiago expressa no versículo em destaque Precisamos ser alunos dedicados Que estudam com afinco o livro da matéria A Bíblia Para que possamos alcançar o prêmio Que Deus promete a quem o ama Além desse estudo diário e atento Também precisamos frequentar uma escola A igreja Com bons professores Que exponham a palavra de Deus de forma correta Objetiva e clara Para que assim fique gravada em nossa mente E seja aplicada à vida As provas da vida são sempre com consulta Deus está disponível para esclarecer dúvidas A todo momento Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse Transmundial.org.br Para comprar o presente diário Acesse Loja.transmundial.com.br